É ele ali? Tem alguém ali? O que ele tá fazendo? Não sei. O que é o nosso furacão do lado dele ali? Ele tá cagando. Ele tá cagando. Papai Gênica? Fala galera, eu sou o Thiago Furacão. Seja bem vindo a primeira temporada de acampamentos Thiago Furacão. O acampamento assombrado. Galera, nós passamos a noite aqui no local. Um local completamente pesado. Aconteceu muita coisa. Vai sair lá no meu canal Thiago Furacão. E eu convidei alguns amigos meus pra poder participar dessa primeira temporada. Que é o Renato, o Hélio, que está fazendo parte com a gente. O Fernando e a Sirlei. E a gente passou a noite aqui. As barracas estão aqui, né? Sim. E agora cada um tá pra um canto. Eu não sei onde que eles estão. Aí eu tive uma ideia, eu e a Thaís, de espionar os nossos amigos com o drone. Eles sumiram, né cara? Sumiram. O Hélio, eu sei que eu tô vendo que ele tava pra lá. Ele tava catando fruta. Ah, ele tava? O que ele tá fazendo lá sozinho? Não sei. Ele tava comendo fruta. Gente, a noite não foi fácil não. Eu não sei se é isso que o pessoal tá meio que estranho, sei lá. Ou ele tava comendo isso aqui, ó. Ameixa. Aí, agora eu não sei. O Renato sumiu, cara. O Renato já faz um tempo aí que ele sumiu já. E o Fernando e a Sirlei também sumiu. Então, vamos dar uma volta com o drone aqui pra gente ver se encontram eles. Vamos espionar eles. É, vamos espionar. Galera, nós estamos em uma colônia assombrada. O local é completamente assombrado. E a gente descobriu que ali é um cemitério, né? Pra isso a gente só sabia. Vamos vim, vamos lá? Ó, deixa muito like, se inscreve no canal. E bora procurar os nossos amigos. Matheus, o drone tá ali, ó. Cadê? 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 Cuidado, meu amor. Ó, galera. Só pra vocês terem noção aqui, ó. Que foi pra gravar. Olha só. E aí tá isso. Beleza. Beleza. Beleza, né? Nosso acampamento, galera. Ó, o Renato começa a botar, vamos lá. Vamos. Traz um velho. Vamos. Talvez na hora que você levantar ele, daí dá para ver onde os caras estão. Eu estou vendo o drone, ele tem cuidado. Cuidado de enroscar ele. Olha, tem uma asfiação aqui. Será que ele está fazendo medo? Cadê? Olha ele, olha ele. O que ele está fazendo sozinho, cara? O que ele acordou, ele não está legal. Não está conversando direito com a gente. Olha lá, ele está olhando para lá. Ele está chegando para ele. Olha lá, olha a cara dele, olha a cara dele. Ué, ele está estranho. Ele está com medo. Ele está tomando. Ele está com medo. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Será que ele está com medo? Eu não sei, cara. Olha lá, ele está olhando para ele. Será que ele não viu na linha do drone? Ele não consegue ver. Vai ver, ele está... Ele está tentando entrar lá na casa, olha. O que você acha, velho? E o resto? Dá para ver aí ou a gente vai voltar? Não sei, vamos... Pega aqui bastante o drone para tentar ele. Ele só tem que ser ele um pouco para ele pegar ele. Olha, o nosso carro está aqui. Está vendo? Olha, o drone está passando aí. Olha, o drone está passando aí. Será que está no carro ali? Parece que está. Hã? Parece que está. Não, mas será que ele está no carro? Eu não sei. Fique, você estava fazendo lá? Estamos na casa. Está espirrando a gente, é? Estamos vendo aqui. Vocês sumiram, cara? Todo mundo sumiu? Vamos olhar já na casa. Opa, tem gente ali, tem gente ali. Aonde? No carro? No carro? Não, olha ali. Não é. Seri, o que estão fazendo? Quem? Eu... O Renato? Eu não estou vendo, amor. Olha lá, olha lá. Quem será que é? O meio da estrada ali? É. Será que o Renato está aí? Olha lá, eu estou se beijando, amor. É, é o Sirley e o... Fernando? Fernando? Olha lá, olha lá. Olha lá. O que é que eu mais perdoando aí? Olha lá, olha lá. Ele está voltando embora, o drone. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Pegou o drone, caiu. 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 E agora? Vai lá, o hélio. Vai lá, o hélio. Levanta lá. Deu certo, amor? Acho que deu. E agora? Cadê o Renato, hein? Não sei. O Renato está por aí, olha. Você viu o Renato? Não. Tem uma árvore lá. Olha, o que? Mais de uma hora que ele sumiu, uns 40 minutos. E aqui está vendo a igreja? Pode ser que ele vá dar uma olhada lá. Não é para ele entrar lá dentro, já falei para ele. Olha a igreja, a igreja é grande Olha a igreja. É ele ali? É ele ali? O que ele está fazendo? Não sei. O que ele está fazendo? Ele está cagando. Ele está fazendo a igreja? Ele está cagando. Olha a igreja. Olha lá. Olha lá. Ele está cagando pedra, Thiago. Vai der um pau. Ele está cagando, cara. Atrás da igreja, mano. Você está brincando, mano. Cadê ele? Sumiu. Ele estava cagando, mano. Nossa, ele nem deve ter terminado de fazer cocô. O que você fez? O que você fez? Não sei o que está fumando. O que? Faz uma hora que você sumiu. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. O que você está fazendo, mano? O que você fez? Eu não vi nada, mano. Eu não vi nada, mano. Vai acabar o que você estava fazendo. Eu não vi nada, irmão. Vai acabar o que você estava fazendo. Vai acabar o que você estava fazendo. Vai acabar o que você estava fazendo. Olha o mosquito em volta dele voando ali. Eu não estava fazendo nada, rapaz. Fica à vontade, mano. Você está em casa. Você vai baixar o drone para você terminar. Não, não faz, né? Você sumiu, né? Eu estava preocupado. Eu tenho tempo de limpar nada. Vixe, mano. Não limpou, não? Não, não tem nada, não. Fica em paz. Vai lá continuar o que você estava fazendo. Eu não vou mais lá com as coisas voando por cima. Eu estava preocupado com você, Renato. Você sumiu faz uma hora. O que? Eles estão lá ainda? Ah, o Renato e os outros você quer ver, né, Renato? É. Eles estão lá dentro daquela hora. Bateria fraca. Ai, meu Deus. Vai lá, aproveita. Olha lá, ele está passando a mão na bunda dela, velho. Olha lá. Que safadeza. Você também tirou de hoje para tirar com nós, né? Não, filho. Vocês sumiram tudo? Olha lá. Olha lá. Meu Deus, que vergonha. Ele tem uma cara de bobo, mas... Ele tem uma cara de bobo. Ele tem um microfone no drone, não é para falar, né? Não, não é. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha, estão dando beijão. Vocês gostam também, né, gente? Olha lá, mano. Ah, não. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Meu Deus do céu. O que é isso, Bianca? Vou deixar eles em paz, velho. Olha lá. Volta o drone, senão vai perder. Está com a bateria acabando. Vai mesmo. Guarda a equipe. Carga em mão disso aí. Isso aí não pode fazer, não. Deixa ele sossegadinho lá. Isso aí, sossegado, velho. Você está... Isso tem tempo para ver a cidade. Você sabe disso, né? Aqui não tem toda a cidade. É lei. Nossa, Tiago. Onde que eu estava, Tiago? Não, nem mostra. O que você estava fazendo não? Eu quero que você conta para nós. Não, eu não estava fazendo nada, filho. Você viu alguma coisa e pode apagar. Eu vou somar um monte de papel higiênico lá jogado. Você deixou o resto lá, mano, dos bagulho? Os passarinhos vão comer tudo. Os passarinhos vão comer tudo. Vai lá terminal. O Tiago vai baixar o drone. Não, eu não confio em você. Você vai querer. Eu sei que você incentivou, garoto. Eu não. Tiago não faz essas coisas. Né, Tiago? Não faço, não. Galera, que não. O que ele estava fazendo até isso? Eu não sei. Você estava com um papel, mano? Não. Você sumiu faz uma hora, né? Está atrás de você. Não achou? Ele falou, vamos erguer o drone. Olha lá dentro como é que é o bagulho daí. Não, o Tiago já falou para você que não pode entrar dentro da igreja. Não é para você entrar dentro da igreja. Você precisa entrar lá na igreja. Olha o seu vergonhado lá. O que você estava fazendo aí? O que você estava fazendo aí? O que você estava fazendo aí, ó? Hã? Eu vi uma mão boba aí, hein? Ai. Eita, pior não. Conseguiu pegar todo mundo na praga. Pior não. Galera, que da hora. Ó, quem gostou deixa muito like aí, ó. Para quem não for inscrito se inscreve no canal. Fica ligado nesses vídeos da primeira temporada que vai ter muitos outros com mais convidados, né Tiago? É isso aí, pessoal. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.